Oi, babies! Eu adoro fazer vídeo de companhia, acho que você vai tentando se modificar, mas dessa vez eu desisti e vou gravar todos os iguais mesmo, tá? Porque vocês já estão acostumados, né? É a vida, gente, acontece. Bom, eu achei uma loja em Veneza que era tudo por 10 euros. E aí você conhece a Bonita aqui, quando eu acho uma promoção eu fico em Louquecido, então eu comprei algumas coisinhas lá. Porque eu queria aproveitar e comprar coisa oportunidade, gente. Eu não gosto de comprar roupa cara, eu fico tipo, ah, depois eu fico deprimida porque eu falo, ah, eu paguei horrores, no Brasil eu pagava mais barato e blá, 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 blá. Então eu sempre escolho uma promoçãozinha, sempre que eu vejo uma coisinha baratinha, é lá que eu vou. Não sei se roupa dá pra ver muito bem aqui, mas eu vou tentar depois fazer look e mostrar pra vocês, tá? Então eu vou começar por essa blusa preta que eu comprei nessa loja de 10 euros. Ela tem essa parte transparente aqui embaixo, tá dando pra ver? Mas depois eu vou fazer look com eles e eu falo pra vocês que eu comprei aqui, pra vocês lembrarem. A manga dela é transparente de renda, olha que bonita. Ela é uma manga aqui, assim, ó, ó. E aí de resto ela é toda rendada. Assim, eu vou tentar clarear, filho. Assim, ela é toda rendada. Foi 10 euros nessa loja de tudo por 10 euros. Nessa loja de tudo por 10 euros eu comprei mais também. Essa jaquitinha, que é uma jaquitinha curtinha. Ela vai até aqui a cinturinha só, ó. E aí ela tem um tecidinho que imita couro, tá vendo? Também vou fazer look com vocês. Ela tem só em algumas partes, que foi a parte que eu achei mais bonita. Olha as costas, que bonita. Tá vendo? E ela também foi 10 euros. O melhor é ter umas roupas escritas made in Italy. Chique. Ela também foi 10 euros. Eu comprei lá. O que mais eu comprei lá? E, ah, eu comprei mais uma coisa, mas não foi 10 euros. Porque foi promoção da promoção. A loja de 10 euros tinha algumas peças de 5 euros. E aí eu fui lá e comprei essa blusa aqui, esse tricô. Olha que bonito. Todo branquinho, ó. Ele é transparentezinho mesmo. Vou ter que pôr com uma blusinha embaixo. Mas aqui os tricôs são super caros. Então eu achei que 5 euros tava bem pago. 20 reais, que foi o que eu paguei no euro. Tava ótimo. E no Mr. Gun, eu fui na Fora Aventoenuã. Quer dizer, a gente nunca foge da Fora Aventoenuã. E aí, lá eu comprei... Eu comprei essa blusa. Que acho que no cabide vocês vão entender melhor. Assim na frente ela é uma batinha. Só que ela tem... Atrás, ela é toda aberta. E ela só tem uma faixa, que é onde prende o peito. Tá vendo? Então essa parte aqui fica justa. E o resto fica todo larguinho. Depois eu vou fazer o look com ela. As coisas da Fora Aventoenuã. Eu vou mostrar tudo. E depois, eu acho que ela foi... Eu vou fazer assim, vai. Eu acho que ela foi uns 7 euros. Essa blusinha aqui. Mas as coisas da Fora Aventoenuã, todas que eu vou mostrar aqui. Você comprava as coisas e depois você tinha 50% de desconto em tudo. Então no final, eu vou falar quanto deu tudo. Que é mais fácil. Mas eu acho que ela era uns 7 euros. Eu comprei essa saia aqui. Eu estou apaixonada por ela. Quero usar ela todos os dias da minha vida. Estou esperando ansiosamente o frio do Brasil pra usar. Que é essa saia aqui, ó. Olha que linda! Toda xadrez com vermelho. Só que ela é master grossa. Não sei se vocês vão conseguir ver daqui. Mas ela é muito grossa. Então tem que ser no inverno. Não tem jeito. E ela ainda está com etiqueta. 7 euros e 99, ó. Mas ela... Eu estou apaixonada. Eu quero usar ela muito. Ela é rodadinha. Olha que lindo. Quero. Vem frio. Vem frio. Vou usar minhas roupas. Também na forma do inverno eu comprei uma bota. Essa bota aqui, marrom. Minha bota marrom estava muito feia. Então eu cheguei aqui e a doei. A despachei. Mas aí eu comprei essa lá. Ela é bem alta. Ela chega quase no meio da coxa. Quando eu fizer o look, vocês vão ver. Mas o que eu mais gostei dela é dela ser bem alta mesmo. Dela ser aberta aqui atrás. Porque aí não incomoda o joelho. Mesmo ela sendo bem alta. E ela tem esse negócio no salto. Que eu achei que ficou super bonito. E ela é um marrom meio caramelo. Assim, não é bem marrom. Aqui no vídeo parece mais marrom. Mas ela não é muito marrom. Ela é mais caramelo, sabe? Então dá pra pôr com preto. Tranquilo. Fica bem bonito. E aí tudo isso que eu comprei na Fragment One One. No final a bota estava 17 euros. Mas aí no final como eu tinha 50% de desconto. Eu comprei essas três peças por 35 euros. Não. Essas três peças por 18 euros. Tinha dado 35, aí ficou 50%. Deu 18. Muito barato, né? Pois é. Aí deu 18 euros tudo. As três peças com a bota. A bota. A bota. A bota. Comprei uma bota. Gente, só a bota valia 18 euros. Sério? Aí em Santorini, na Grécia, eu comprei uma viseira. Eu gosto muito de viseira pra correr. E eu achei chique essa daqui escrito Santorini, Grécia. Eu paguei 6 euros nela. Eu comprei uma bota, ela também, mas ela tá pra lavar, então eu vou poder mostrar pra vocês. Eu gosto de usar viseira pra correr, acho que fica arrumado. Então eu comprei essa. Não sei se eu vou me adaptar porque ela não fecha atrás, sabe? Ela é tipo assim, ó. Mas aí eu comprei ela assim mesmo. 6 euros. Eu comprei na C&A, gente. Fui na C&A em Paris. Acreditem se quiser, amor, se me zoa disso até hoje. Mas eu fui na C&A em Paris. Comprei duas meias calças que já rasgaram, que eu usei lá na viagem e já foi. Porque meia calça é meio descartável. E eu comprei essa bolsinha. Olha que linda. Uma bolsinha pequenininha pra eu andar lá, assim, tipo, mais fácil. Ela foi 11 euros. E olha, ela é super resistente, super bonitinha. Eu tô gostando muito de bolsinha menor agora. Eu tô achando mais prática. Não sei se eu tô ficando velha. Mas tô achando mais prático levar menos coisa, sabe? Não tô levando tanta coisa quanto eu levava antes. E aí eu comprava ela. Era super prática pra eu andar. Eu punha ela transversal e eu andava por lá. Era super prático. E eu comprei na C&A. Eu achei que a C&A era brasileira, mas não é, gente. A C&A é holandesa. Veneza. No último dia eu tava indo embora. A gente foi andar pra almoçar. E aí eu achei uma loja que era todos os sapatos por 10 euros. Deixa eu tirar. Todos os sapatos por 10 euros. E aí eu achei essa bota maravilhosa de verniz. Olha que linda. E ela foi 10 euros. Quero muito fazer looks com ela. Nem vou esperar o frio. Vou usar no verão mesmo. E ela é toda de verniz. Toda, 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 toda brilhantezinha, baixinha. E o salto é super bom, super confortável. E foi 10 euros, gente. 40 reais uma bota. Quando, quando, quando você vai achar isso aqui. E aí eu comprei em Veneza. Em Veneza também eu tive duas coisas que eu pichinchei. Em Veneza, na Ponte Rialto, tem um centrinho. E aí tem várias lojinhas, camelódromos, assim. Várias camelô, mas é um camelô mais arrumado que o nosso. E aí eu pichinchei dois óculos. Eu não compro óculos de sol. É muito bom, porque eu não fico de óculos de sol. É mais pra tirar foto. É mais pra fazer uma graça. Eu não fico, não consigo ficar de óculos de sol muito tempo. Então eu não preciso ser um óculos maravilhosamente. Mas se você fica de óculos de sol o dia todo. Por favor, compro óculos de sol com uma lente boa. Eu comprei esses dois. Olha que lindo. Vocês já devem ter visto, pra quem acompanha as redes sociais. Birramos no snap. Birramos.com no snap e Birramos no instagram. Olha que lindo, ó. Eu adorei. E comprei este daqui. Eles eram 10 euros cada um. E aí no final ficou por 15 euros dos dois. Ó. Lindo, né? Eu adorei. Comprei esses dois. E aí no mesmo cabelô, a minha mala deu uma inchada. Eu tinha levado uma mala só. E aí ela deu uma inchada, porque eu comprei umas coisinhas, né? Então não cabia. E aí eu tinha levado uma mala mole dentro da mala. Mas aí eu vi essa daqui. E ele me fez por 20 euros. Olha que linda. De rodinha. De carrinho. E olha, ela é toda bonita. Toda de corinho. Lógico que não é coro, mas parece coro. Ela tem 3 dias horas aqui dentro, ó. E aí eu comprei ela no mesmo camelô. Não camelô. Gente, camelô de Veneza é chique. Tá, uma lojinha na rua. E aí quando eu tava chegando aqui no Brasil, é a última coisa. Tá acabado. Eu quando eu tava chegando aqui no Brasil, eu passei no free shop. E a Vitória Secrets tava com 60% de desconto. E aí eu não me contive. O Maurício falou, mas uma necessaire. Mas, gente, tava com 70%. E eu comprei essa necessaire da Vitória Secrets. Olha que linda. E ela abre inteira, assim, ó. Maravilhosa. Toda plastificada. Porque a minha já tava velha. E a necessaire vai ficando velha. Ainda mais de maquiagem. Vai ficando tudo suja. E aí é impossível de limpar, sabe? E aí eu comprei essa daqui pra eu pôr as minhas maquiagens. E ela sai essa partezinha, ó. Então quando eu for no lugar de uma bolsa menor, eu ponho esse. E minha bolsa completa, eu ponho essa daqui. Lindo, não é? Eu achei que ia dar super a pena. E ela foi... Saiu 11 euros. Ou, 11 dólares. Porque a gente tava no free shop. Ela saiu 11 dólares. De 45 por 11. Barato, né? Achei muito barato. Então essas foram as minhas comprinhas de roupa, acessórios e nananã. Espero que vocês tenham gostado. Ah, só vou mostrar uma coisa que não é nada disso. Mas é que eu ganhei do Maurício no dia do casamento. E eu fiquei apaixonada. Que é esse Beloc da Vivar aqui, ó. Com os dois noivinhos. Olha que lindo. Tá vendo pra eu ver? E eu ganhei dele no dia do casamento. E eu achei maravilhoso a atitude dele. De me dar presente. Ele me deu de manhã. E aí, na hora do casamento, ele me deu flores, chocolate, chapéu e vovó. E vovó, vovó, super importante. Meu amor, eu adorei. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas, do meu vídeo. Eu vou fazer uns vídeos de dica de cada lugar. Eu vou ver se eu arrasto ele pra gravar comigo. Mas isso foi o que eu comprei. E agora eu vou guardar tudo, arrumar tudo aqui na minha casa. E quem sabe semana que vem tem tour pro apartamento. Pelo menos por algum dos cômodos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Assiste uns vídeos do casamento. Me acompanhe nas redes sociais. Que agora vai ter muita coisa diferente. Porque pra mim é tudo novo. Então eu quero compartilhar tudo com vocês. E é isso. Um beijo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal. É só clicar no inscrever aqui, ó. Dá um joinha pra mim pra compartilhar esse vídeo. Pra mostrar pra todo mundo que vai pra Europa. Que quer saber o que dá pra comprar. O que é legal, o que não é. E quem não vai também. Só pra quem quer ver. Me ajuda. Quanto mais joinha você der, mais o YouTube colabora pra divulgar. E aí mais beijos vamos ter aqui assistindo. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.